Leão, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, seu espírito de iniciativa dispara, não questione sua capacidade de refletir, você está certo, sua forma está sujeita a mais do que nunca o seu espírito, estabeleça para si mesmo o objetivo de uma vida saudável e rejeite os maus hábitos, você está fazendo exatamente o que deseja e é hora de se concentrar em seus assuntos pessoais, há sinais de trégua, que lhe permitirão recarregar as energias fugindo a rotina, não se isole, seu senso de humor o ajudará a colocar seus relacionamentos em ordem, mas tome cuidado para não parecer mais frio do que realmente é, você precisa de movimento, mas não faça isso de repente, humor, seu passado lhe causa ideias sombrias, reflita e livre-se dessas ideias inúteis, a realidade te aborrece, mas não faça nada imprudente apenas para escapar, pense antes de agir, você tende a imaginar que os outros tem os mesmos desejos que você, não é hora de entrar em grandes debates, amor, será difícil para você separar sua vida privada de sua vida com o exterior, seu parceiro percebe isso, tente relaxar mais, pegue o telefone e deixe-se levar, deixe seu parceiro falar mais, isso fará com que você perceba que errou nos julgamentos sobre ele e isso abrirá portas em seu relacionamento, os choques entre o que você quer e o que o seu parceiro quer virão à tona, olhe pelo lado positivo e veja isso como uma oportunidade de fortalecer seu relacionamento, não cavem seus calcanhares, faça o que fizer, dinheiro, seus relacionamentos estão na ordem do dia, você pode melhorá-los para consolidar sua posição econômica, a mudança está a caminho, novas portas se abrirão para você, fique aberto a novas propostas e não fique nervoso, seu entusiasmo construtivo permitirá que você comece suas finanças hoje, trabalho, sua necessidade de independência e liberdade de ação faz com que você se rebelie contra a autoridade, calibre suas propostas antes de dizer o que pensa, um detalhe esquecido corre o risco de adquirir proporções enormes, revise seus arquivos antes de fechá-los, você precisa olhar para sua situação de um ângulo diferente para encontrar uma saída que seja favorável ao outro, tenha um bom dia leão, até amanhã.